Teve início na manhã deste sábado, dia 23 de outubro, a segunda edição do projeto Trem das Missões, um reponte pelas etnias. O trajeto se iniciou na cidade de Santo Ângelo, passando por Catuípe e seguindo até Ijuí. Apesar da chuva, grande público esteve presente na antiga Estação Rio Branco, hoje Casa de Cultura, Museu e Arquivo Histórico do município de Catuípe. E puderam apreciar, além da visitação, shows culturais com o grupo Italiano Italia de Coá e Grupo Burzum, aquisição de produtos coloniais e de artesanato. Os passeios terão continuidade neste domingo, dia 24, e também no próximo final de semana, nos dias 30, sábado e no domingo, 31 de outubro.